Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no sítio, já fui ali colhi duas laranjas pra gente fazer um bolo delicioso. Então, pra fazer esse bolo simples e gostoso, eu vou usar dois ovos. Vou colocar aqui na tigela dois ovos. Com esses dois ovos, eu vou colocar um copo de açúcar. O tamanho desse copo é 240 ml. Agora, vou bater bem esse ovo com o açúcar. Isso é bem importante pro bolo ficar fofinho. Se você quiser fazer na batedeira ou no liquidificador, pode fazer que fica bom também. Já bati bem aqui ó, ficou até meio cremosinho. Quanto mais cremoso ficar essa mistura, é sinal que está bem misturado. E agora, vou acrescentar aqui um copo de suco de laranja. Aqui eu tenho 240 ml de suco puro. Se você quiser usar de limão, você use a metade de suco de limão e a outra metade de água. Então, vou colocar aqui. Esse aqui é o suco puro de laranja. Só tira a sementinha e pode ser qualquer laranja. Também vou colocar aqui uma pitadinha de sal. E agora, vou colocar aqui, pode ser manteiga ou margarina. Três colheres de sopa cheia. Vou colocar a segunda e a terceira colher. Vai dar mais ou menos 90 gramas de gordura. Se caso você usar óleo, você use 100 ml de óleo. Agora, vou dar uma misturada aqui e já vou acrescentar a farinha de trigo. Agora, vou acrescentar aqui o primeiro copo de farinha de trigo. Fica até melhor de misturar essa manteiga. Tô usando sempre o mesmo tamanho de copo, 240 ml. Agora, é só misturar aqui junto. Já misturei o primeiro copo, agora vou colocar o segundo copo. E continuo misturando. Então, aqui eu já misturei o segundo copo. Ó, pode notar que ficou algumas bolinhas da manteiga, tá? Porque ela estava gelada. Mas é importante você misturar bem, até dissolver essas bolinhas. Se você fizer na batedeira, vai ser bem mais prático. Agora, a gente vai colocar aqui o fermento de bolo. Vou colocar uma colher de sopa cheia. E vou misturar aqui na massa. Você pode pré-aquecer o forno, uns minutinhos antes, a 200 graus. Peguei aqui uma forma de bolo. Essa minha forma, ela é bem grande, tá? Ela tem 22 centímetros de diâmetro. Untei ela só com óleo. Você unte conforme você quiser. Mas pode ser também aquela forma de 21 centímetros. Então, vou passar a massa pra cá. Vou dar uma ajeitada aqui na massa. Eu acho que eu não falei, mas de farinha de trigo, pra essa receita, foram 280 gramas de farinha. Agora é só levar pro forno a 200 graus. Olha só, gente, esse bolinho eu acabei de tirar aqui do forno. Aqui no meu forno levou 35 minutos a 200 graus. Agora eu vou retirar aqui da forma. Agora então, gente, eu vou tirar uma fatia desse bolinho. Lembrando que eu usei uma forma bem larga. Se você usar uma menor, ele vai ficar mais alto. Agora eu vou cortar aqui uma fatia. Então, eu vou tirar aqui. Colocar aqui no pratinho. Essa fofurinha de bolo. O cheirinho aqui tá maravilhoso. Agora vamos ver. Vou experimentar aqui. Pra falar pra vocês. Olha que massa mais fofinha. Nossa, gente, sensacional. Olha isso. Olha a situação desse bolinho. Super fofinho. Delicioso. Apenas dois ovos. Pra fazer um bolo super gostoso. Tá aí a dica de hoje. Um beijo. E tchau.